Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na parte de boa? MM novamente! É o seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vim dar umas dicas pra vocês voltado a mais pros outros personagens na sua conta. Você sabia que com esses personagens você pode ganhar mais de 200 espaços no baú e ainda ganhar vários itens pra melhorar o seu char principal? É isso que vamos estar falando nesse vídeo agora. Beleza? Se você gostar desse vídeo se inscreva no canal, deixa aquele like, deixa o comentário que você tá achando esses vídeos, deixa também uma dica, faz um vídeo disso, faz um vídeo disso pra que eu possa trazer uma playlist mais elaborada pra vocês. Beleza? E se você gosta de live, eu faço live a partir das 18 horas. Vamos das 18 até as 22 horas aqui no YouTube e na Twitch e depois só ficamos na Twitch e varamos a madrugada junto. Beleza? Estou aí com, batendo meus quase 422k de poder e vamos ver como é que tá o nosso rank aqui, como é que a gente tá conseguindo. Estou no rank total 38 e engenheiro eu tô top 8, beleza? Tamo trabalhando pra subir esse rank aí. Vamos ver até quando a gente vai conseguir tá segurando esse rank aí. Beleza, rapaziada? Então, bora pro vídeo. Beleza, meus amigos? Vamos falar um pouquinho sobre os outs. O pessoal fica assim, aí mesmo, o que é out, out, out? Nada mais é do que os personagens secundários da sua conta, tá? Esses personagens podem ajudar muito na evolução do seu personagem. Eu posso dar um exemplo referente ao que aconteceu comigo. Eu lembro que eu tava na média ali de uns 450, 440 de poder e eu comecei a ruxar os personagens secundários da minha conta e eu subi muito poder, onde eu bati até próximo ali os 400k de poder. Então, foi os outs que me ajudaram muito. Aí, Meme, como assim os outs vão te ajudar muito? Então, vamos lá. Quando você tá fazendo as suas quests principal, você pode perceber que você ganha muito gold fazendo as quests e você ganha muito recurso extra junto com a quest. Os outs vão pegar esses recursos também. A única coisa que o out não vai fazer é pegar as quests de renome. Porque as quests de renome você já fez com o seu principal. Já as quests principais você refaz novamente com os seus outs, tá? Então, você vai ganhar muito recurso e você vai estar ganhando muito gold também. Então, quando eu tava upando os outs, eu tinha um leque muito grande de gold e pude evoluir cada vez mais a minha conta, tá? Então, principalmente nos outs, me ajudou muito a ganhar muito recurso pra deixar meus equipamentos mais 10, pra ganhar topázio, pra poder ganhar outros recursos que ajudou, material pra colocar os níveis mais no equipamento, né? Então, me ajudou pra caramba tá upando esses outs aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês, então, quando eu comecei meus outs, eu tava Ai, Meme, qual o melhor nível pra começar os outs? Você tem que lembrar que os seus outs, ele tem que se manter 10 níveis acima do seu personagem. Então, se eu tô nível 30, meus outs podem até nível 20, que é o ideal por conta de um buff que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou logar um dos meus outs aqui, pra tá mostrando pra você. Então, eu tô com meu personagem 59, já coloquei um 40, esse aqui tá 39, e eu falto esses dois, esse aqui fecha 40, e esses dois aqui. Eu vou explicar por que que eu fui fazendo essa escadinha, tudo bem? Então, eu vou entrar nessa daqui, e eu vou tá mostrando pra vocês uma coisa bem legal. Então, quando você começou o seu personagem, você pode... Deixa eu achar um spot pra não atrapalhar o rapaz aqui. Aqui, ó. Quando você começou o seu personagem, você pode lembrar que você tinha uma dificuldade, você demorava mais pra matar os mobs e tal. Era bem mais complicado de você farmar. Então, dentro do jogo, o seu eventório, ele é compartilhado, tá? Eita, tem gente farmando aqui, deixa eu montar um pouquinho pra cá. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas é tudo no improviso. O seu eventório, ele é compartilhado. O que seria isso? Tudo que você tem no seu personagem principal, ele conta nos outros personagens também. Então, você pode perceber que eu tô com um personagem 39 com 333 de poder, tá? Porque eu peguei uma bota de experiência, eu coloquei essa bota de experiência pra ajudar a lupar mais rápido. Essa luva, né? Pra ganhar mais experiência pra matar monso. Então, eu consigo tá lutando com esses personagens muito mais fácil. Com equipamento até de 1, de 2, de 2 estrelas. Se você conseguir 3 estrelas, é legal também, tá? Que vai facilitar esse farm. Então, uma coisa legal também de comentar, é que uma coisa que eu acho, tem gente que gosta, mas eu não sou muito fã. É aquela parte de você ficar falando, 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 falando com o NPC. Como você fez isso com o seu principal, nesses outros personagens, aparece uma opção de next. Então, você não fica conversando com o NPC todo aquele tempo. Você clica nele e dá next, já vai pro final e vai ser muito mais rápido você tá upando esses altos aqui. Em um cronograma de tempo, eu lembro que eu criando um alt do 1 ao 20, eu demorei mais ou menos entre uns 30 a 35 minutos. Do 20 ao 30, foi bem rápido, porque quando ele pega ali uns 22, cada quest vai dar um nível. Por que que as quests dão mais nível e por que que eu tô ganhando esse bônus de experiência aqui, ó? O mob tá me dando 44, mais 93. Claro que tem um pouco do bônus da ala da luva, né? Mas tem o bônus deste buff aqui, ó. Esse buff, ele faz o seguinte, se você tiver 10 níveis abaixo do nível mais alto da tua conta, você vai ganhar um bônus de experiência, tá? Esse bônus de experiência, ele serve pra quests e também pros monstros aqui. Então, isso vai ajudar muito você acelerar o farm do seu alt em si, né? Vai ajudar muito o farm do seu alt. Então, você vai estar ali fazendo a quest, vai ser mais rápido fazer a quest. Você vai pegar muito gold, você vai pegar muito recurso. Recurso pra upar equipamento, recurso pra colocar mais no equipamento. Recurso pra despertar, recurso pra melhorar, na verdade. Vai pegar gema 4, vai pegar gema 3. É muita coisa que você vai pegar e é um sistema até que rápido de você conseguir. No meu caso aqui, e eu tô vendo até pessoas que têm personagens bem mais fortes, eles estão parando sempre a mesma quest, que é essa aqui, ó. Entre na runa antiga. E eu vou lá pra mostrar pra vocês qual que é a quest que eu estou travado. Então, pra passar dessa quest, possivelmente eu vou ter que melhorar, eu vou ter que melhorar os meus equipamentos, né? Os meus equipamentos. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou falar com o NPC e ele vai estar aqui, ó. Não vou precisar ficar esse fala, 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 fala. Eu clico em pulo aqui, ó. Pronto. Ele já vai mandar matar monstro. Então, aqui no caso ainda eu tenho umas quests pra fazer. Agora que legal, eu tenho umas quests pra fazer aqui. E é bem rápido de você fazer. Pode ver que eu tô com equipamento 2. Você consegue matar os mobs bem tranquilo, apesar que eu tô dando um KS no cara aqui. Tá tranquilo também, tá? Vai liberando as quests, você vai fazendo, você vai ganhando recurso. E esses recursos vão ajudar você a melhorar cada vez o seu personagem, tá? Eu não vou continuar aqui, pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? Aí, vai ter uma... A próxima quest, se eu não me engano, ele vai me mandar pra um lugar onde vai ter um grande dragão de osso. Não sei se é osso, pedra, não sei o que é aquilo. Aquele dragão eu não consigo matar. É... E tanto que as quests que eu tô fazendo aqui é de monstro nível... Deixa eu ver aqui. Nível 63. Eu tô nível 39, tô matando monstro 63. Pra completar a quest. Então, isso vai te ajudar a você ganhar mais recursos e nesse monstro que eu travei. Quando você travar nesse monstro, você tem alguns pontos que você pode buscar com os outs que vai ajudar o seu personagem. Ou você pode ir no campo do caos, matando mobs ali até 5 níveis de diferença do teu nível. E daí é legal que você mata o monstro próprio do seu nível e os outs vão matar muito mais rápido. Porque aí você vai estar com os equipamentos mais fortes e os códex do seu personagem. E falando em códex também, é muito legal porque, por exemplo, se o seu personagem tá leve muito alto e você vai buscar um códex, o seu personagem vai desopar só o códex se você usar essa potion aqui. Tá? Essa potion aqui. E aí você pode masterizar seu tempo. Por exemplo, ah, eu preciso pegar um códex de um monstro aqui, por exemplo. Eu tô nível alto e esse monstro não vai me dar o item que eu preciso. E aí eu não tenho nível pra isso. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar minha alt, tá? E ir até o local. E como ela tá mais próxima ali do nível do monstro, eu tenho maior possibilidade de drop. sem falar que eu estava lá matando um mob lá e lá... E praticamente o mob de lá dá uma experiência daqui. A diferença é que aqui eu ainda vou estar buscando o códex, por exemplo, né? Então você pode vir aqui, você pode ver o monstro. O monstro é nível 42, eu sou 39, tô bem próximo, tô com uma arma 2, nem é uma arma 3. E eu posso colocar aqui pra ele poder matar, matar esses monstros, né? E me ajudar. Deixa eu colocar uma arma aqui de terra. Eu acho que tem uma arma de terra aqui. Uma arma de terra 2 aqui. Vou colocar no lugar dessa aqui a arma de terra. Pronto. E eu posso colocar até o meu pet de terra aqui, ó. Vou colocar no lugar desse rolho aqui, ó. Por exemplo. Posso pegar quem que tá mais danoso. Esse aqui tá dando mais dano. Coloco aqui. Coloco aqui. Pronto. E eu vou estar, tipo, vou estar muito, tô matando muito bem os mobs e você ainda vai estar fazendo o códex. E também como você tá próximo do nível do mob, você vai estar pegando os drops dele também. Então isso vai ser bem legal pra ajudar você a evoluir o seu personagem. M&M, quais são os levels que vão dar os espaços do baú que todo mundo comenta? Eu loopei, mas não peguei o espaço do baú. Tudo que você tem que fazer é vir aqui em personagem. Tá? E você tem que colher. Então quando você pegar nível, você colhe e você vai ganhar 25 espaços no baú. Então com os 4 personagens você vai ganhar 100 espaços no baú. Quando você loopar o personagem com 40, você vai ganhar essas skills, vai ganhar 100k, vai ganhar esse baú. Esse baú você só pode usar no personagem, não pode usar em outro personagem, ok? Nível 40 vai ganhar isso aqui e mais 25 espaços no baú. Então se você upar um alt do 20 até o 40, você vai ganhar no total de 100, de 50 espaços no baú por cada personagem. Como tem 4 personagens, você vai estar ganhando 200 espaços. E aí conforme você vai upando os altos, você vai ganhando esses recursos também. Mas o que você tem, tem que lembrar que o ideal, que o altos fique sempre 10 níveis abaixo do seu personagem principal para que você não perca este buffzinho aqui que ajuda muito na evolução. E aí você pode decidir, ah, eu quero farmar terrete e os drops de lá e upar meu alt. Ah, eu quero farmar codex. Eu quero farmar codex e upar meu alt ao mesmo tempo. Você pode estar colocando aqui, se quiser colocar pote, você coloca, vai acelerar o processo. Ou se você não, você deixa aqui farmando nos monstros tranquilo. Acredito que no nível, do nível 37 que eu coloquei meu personagem, até o nível 40, eu demorei uma média, eu acredito que umas 18 horas ele deve ter upado já. Então uma dica que eu posso dar para você, se você está com dificuldade de espaço no baú, que nem o meu caso, quando você for dormir, coloca o personagem para upar, o alt para poder upar, ou o codex, ou ficar pegando terrete em um mapa menor, em um mob legal para você. E quando, se você for buscar isso, no terrete, tenta também buscar algum drop a mais, para que você consiga farmar um pouco a mais com o seu personagem. Beleza? O vídeo dá um pico um pouquinho de longo, já chegamos a 13 minutos, minha média, minha média é tentar deixar os vídeos até 15 minutos para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer a gente. Vamos continuar evoluindo, vamos acompanhar, domingo tem PVP, então eu vou estar em live, eu vou estar em live e nós vamos estar jogando PVP junto. Então, eu vou estar tentando trabalhar meu rank, tentando subir rank, para tentar melhorar a minha posição e conseguir ganhar a moeda do jogo. E aí eu trago um vídeo falando sobre o que eu ganhei jogando PVP no jogo. Beleza? É nóis! Valeu! Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like e cola no live a partir das 18 horas. Nóis! Valeu e fui!